Parabéns, 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 parabéns Vou postar, curtir, compartilhar Parabéns, 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 parabéns Todos juntos pra comemorar Bento, Bento, Bento Hoje vai ter festa, brincadeira e alegria Aproveita que hoje é o seu dia Vai ter brigadeiro, cupcake, batatinha Bolo, bola, bala e lembrancinha A mesa já tá posta do jeito que você gosta Faz pose de X Didi tá arrebentando e a música rolando É tão boa que eu vou pedir bis Lá vem o ponto alto da festa Seu momento acabou de chegar Atenção, atenção, a hora é essa Bate palma e vamos cantar Parabéns, 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 parabéns Vou postar, curtir, compartilhar Parabéns, 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 parabéns Todos juntos pra comemorar Bento, Bento, Bento Hoje vai ter festa, brincadeira e alegria Aproveita que hoje é o seu dia Vai ter brigadeiro, cupcake, batatinha Bolo, bola, bola, bala e lembrancinha A mesa já tá posta do jeito que você gosta Olha a foto! Faz pose de X Didi tá arrebentando e a música rolando É tão boa! Que eu vou pedir bis Lá vem o ponto alto da festa Seu momento acabou de chegar Atenção, atenção, a hora é essa Bate palma e vamos cantar Parabéns, 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 parabéns Vou postar, curtir, compartilhar Parabéns, 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 parabéns Todos juntos pra comemorar Bento, Bento, Bento